E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e voltamos hoje com o terceiro episódio de Fallout Shower Numa série, mano, que eu tô muito feliz de trazer porque o jogo é realmente muito bom É um jogo gratuito, por enquanto para iPhone, mês que vem vai estar disponível para Android, tá? Eu estou jogando no iPhone, né? Ele está aqui, eu vou segurar ele um pouco mais alto hoje Pra não ficar olhando tão pra baixo que nem no último vídeo E galera, o jogo é muito bom, eu tô gostando muito de trazer essa série pra vocês Mas é uma série que tá ali, mano, na risca de views Então se você puder, se você gosta da série, não deixe de ajudar Dá o seu joinha, o seu favorito, é muito importante também Manda pra algum amigo seu que você sabe que vai gostar, que gosta de Fallout, que quer conhecer o jogo E a gente vai entrar na nossa Vault 600 Se você não viu os últimos episódios, a gente tá crescendo de maneira progressiva Eu tô tentando pegar leve no crescimento, até porque quanto mais você cresce, mais recursos você demanda E eu quero realmente ter certeza que eu vou dar conta de todos os recursos Além do que, daqui a pouco, quando a gente começa a crescer muito, começam a vir invasores Isso também é bem perigoso, apesar de que eu estou com segurança e tal Enfim, bom, eu ia jogar no mouse aqui, tô maluco Bom, tem mais bebês O Michael Day acabou de nascer E a gente bateu alguma meta Eu posso pegar, provavelmente, 80 caps, ok? Dos nossos objetivos a gente pode pegar Esse aqui, porque eu fiz um bebê Preciso deixar uma mulher grávida E coletar comida, ok? Vamos ver, a gente inclusive tá passando necessidade de comida E a galera cresceu, ó Veio mais um bebê A Kate Ward Também nasceu E ok E tem gente aqui Olha, bastante gente ali na porta da vault Isso é bem interessante, né? Bom, você, amigão Você tá voltando Ah, esse aqui foi o brother que morreu no último vídeo, né? A gente vai coletar os itens que ele... Ele voltou com uma roupa a mais, ó Beleza, legal E com bastante caps Inclusive, a gente pode mandar o Benjamin agora pra algum lugar, né? Deixa eu ver, ele já tá entrando já Vamos ver Logo depois veio o outro brother que a gente também mandou O Jerry Bowman Ele fez pouca coisa Mas coletou algumas coisinhas Ganhou experiência O que também é importante Ah, logo depois do Jerry Bom, o Jerry já tá aí na vault Já tem uma mulherzinha aqui, ó A Jane Brooks É uma moradora nova E logo depois ela tem o Jack Hart Também é um morador novo Ah, nenhum deles é muito bom em nada Deixa eu ver Eu vou colocar ela Por enquanto Vamos ver onde ela pode ajudar, ó Ah, nos quartos Ela pode ajudar só Que merda, né? Isso quer dizer que Eu posso engravidar mais uma pessoa Ah, tá cheia de dwellers Ok, a gente precisa aumentar a nossa vault Então A gente vai pegar um quartinho Boa, vamos pegar um quarto novo, então Vamos fazer o seguinte Eles vão morar aqui no andar mais baixo da vault, certo? E vai morar ela E ele Ele e o carinho Ela e o carinho Os dois novinhos, né? Ela e ele vão morar aqui E aí é bom que eles já vão ter um filhinho também, tá? A gente chegou a 20 moradores A nossa geração de energia tá suficiente O problema aqui tá sendo a geração de comida Porque cresceu muito o número de pessoas Ahm Eu não tenho moedas pra crescer aquilo ali Mas talvez eu consiga construir uma segunda cozinha O que também não é uma estratégia tão, né? Que não dê pra se pensar Vamos, vamos, vamos ter certeza aqui Pera Sem destruir pedra por enquanto que não precisa Restaurante vai me custar 125 E aí talvez eu tenha mais uma opção de trabalho, né? A pessoa aqui tá dando nível e tal Eu preciso realmente produzir mais comida O que eu posso fazer? Bom, antes de tudo Vamos aqui, vamos dar um rush aqui Esse 26% é baixa a chance de dar merda Além do que as minhas funcionárias... Ih, deu merda Só porque eu falei Vai dar merda, ó Vai ter incêndio, tá? É uma merda Agora a galera vai tentar se controlar aqui As duas mesmo conseguem conter a situação Mas oficialmente... Olha o pessoal correndo, assustado e tal, gente Fica calmo, gente Não precisa ter esse desespero Mas realmente talvez eu precise de uma segunda cozinha Será que é necessidade? Ou será que não? Mano, eu vou tentar segurar o máximo com uma cozinha só, velho Vou tentar dar um rush e ver, ó A chance aumentou Mas, porra, se der duas merdas seguidas Vai ser muito azar, né? Ai, beleza Agora deu certo A gente conseguiu coletar comida Eu preciso de mais comida Qual a chance de eu dar outro rush? Não, 46% aí já começa a dar merda Eu precisava de mais caps Deixa eu ver os objetivos aqui O que eu tenho pra fazer Eu tenho que vender uma arma ou uma roupa Vamos lá no meu estoque Então só pra cumprir aquele objetivo merda O que eu consigo fazer? Eu quero vender Beleza Era melhor eu guardar Mas pelo menos eu fiz o objetivo, né galera? Então não foi tão ruim a ideia de vender Deixa eu pegar água Vamos lá Concluir essa missão Pedir a recompensa E agora eu preciso coletar sem água E sem de comida E ter uma dweller grávida Aqui embaixo Essa dweller daqui a pouco engravida Tem bastante criança rodando pela vault Deixa eu só ver Como é que tá Eu não vou conseguir crescer mais a vault, né? Isso que é o problema também Eu posso Puta, eu posso construir um mega quarto novo Aqui embaixo Isso vai me ajudar pra caramba Aqui, ó Porra, eu fui um quartão gigante, né? Legal E quando eu for o upgrade dele 3, 7, 5 Aí vai pra bastante gente Ok Mas oficialmente se vier mais gente pra cá Eu vou precisar de uma segunda cozinha, né? Isso eu não vou ter muita opção Tenho guardas ali trabalhando As crianças daqui a pouco vão crescer Vamos ver o que eu posso fazer As coisas por enquanto estão funcionando bem, né? Não dá pra reclamar Eu preciso mandar alguém Na verdade no começo dos vídeos Eu sempre preciso mandar alguém pra Ó, esse amigo aqui, por exemplo Não tá fazendo nada O Benjamin Então dá pra mandar o Benjamin Opa Comigência é importante O Benjamin Eu quero o Benjamin 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 Aqui O Benjamin vai levar Nada Ele vai só explorar E aí eu vou dar, sei lá Uma meia hora E aí eu chamo o Benjamin de volta Até depois do vídeo Eu entro só pra chamar O Benjamin Mas ele tá com equipamento bom Então ele é importante Pro negócio, né? Eu já desbloqueei coisa nova Desbloqueei o laboratório de ciências Eu preciso construir o Mad Bay O Science Lab Mas pra isso eu preciso juntar caps E eu não tenho caps Então isso é um problema Então eu realmente preciso mandar o pessoal Sair na exploração Aí tomar cuidado pra não morrer, né? Porque como eu não sei se vocês viram O último vídeo Mas quando eu saio, né? Quando eu não jogo O jogo continua rolando Isso é um problema Porque se eu deixar o cara lá na rua Por duas horas Ele morre Independente do equipamento e tal Então eu preciso tomar bastante cuidado Eu acho que chegou num ponto aqui Que a gente meio que não tem muito o que fazer Deixa eu confirmar aqui Não tem mesmo, né? O que é isso aqui? Tá Ah, tudo que eu ganho Olha, vem pra um menuzinho Puta, que da hora, né? Até inclusive os personagens especiais, né? Pô, isso é bem legal Eu não sabia que tinha aquilo ali É, galera A parada é a seguinte Eu vou coletar a cena de comida agora Deixa eu ver se eu consigo dar o rush aqui Não, não vou arriscar Não, é só esperar mesmo mais um pouquinho Na verdade Não tem muito o que fazer É só esperar mesmo Porque, ó De resto tá tudo bem avançado Tá, né? Tá sim Bom, vamos fazer o seguinte São... Eu já tenho seis minutos de vídeo Aconteceu coisa e tal Eu tô realmente passando uma necessidade de comida Eu preciso disso Mas por isso eu preciso de cap E cap vai vir com um cara Que tá lá explorando É o único fonte de cap Eu acho que eu tenho É o Benjamin Campbell Eu não tenho pessoas paradas No caso, né? Deixa eu ver O Jerry... Bom, o Jerry tá parado Mas ele não tá necessariamente parado O Jerry trabalha, eu acho Deixa eu ver como é que tá o pessoal aqui É, living quarters, né? O pessoal que tá nos living quarters Em teoria, eles não trabalham Do vault door Coffee break Ou será que é o pessoal do coffee break? Eu acho que o pessoal do coffee break não trabalha Então eu vou mandar a Linda Day Pra explorar A Linda tá fazendo bosta nenhuma aqui Ahm... Opa, explora E eu vou mandar mais alguém pra explorar Vamos ver alguém Mais alguém que tiver ali como coffee break A Betty e tal Essas pessoas aqui, mano Não tá ajudando Vai... Trabalhar, né? Vai explorar o negócio Beleza Deixa eu ver se tem mais alguém aqui em coffee break Não, flecha Não precisa disso não Tá, explorando Saindo da vault Ó, o Jerry Bowman também Vai explorar O Jerry já tava na rua, né? Peraí, o Jerry tá no elevador aqui O Jerry ali atrás, né? Cadê? Jerry, eu quero que você vá explorar Mano, eu vou mandar toda essa galera explorar Porque é importante pra mim que eles explorem E aí eu vou fazer o seguinte Opa, comida é bom Liberamos mais um objetivo Já coletei Quero ver o próximo objetivo Ahn... Puta, eu tenho que extinguir um fogo Então assim, eu preciso gerar fogo, né? Deixa eu sair, hein? Eu vou dar uns 10 minutinhos E aí eu volto pra gravar, tá? E aí eu mando esse pessoal que tá fora da vault voltar E aí eu volto pra trazer Ahn... O que mais acontecer com a expedição desse pessoal e tal Então vamos fazer o seguinte Não sai daí Bom, pessoal Voltamos rapidamente Só pra falar aí, ó Que tá rolando um casal ali Eles tão, né, cruzando Cruzando é uma palavra bem feia, né? Tá rolando um babyzinho aí Que era um dos objetivos Engravidar uma pessoa Ahn... Eu construí uma segunda cozinha Porque realmente eu não tô conseguindo atender A demanda de comida da galera Vamos lá Dei claim ali no fim-meio do Ale E eu preciso Dois... Puta, de duas pessoas explorando o Eastland Por duas horas Duas horas é tempo pra cacete, velho Os caras são loucos, né, mano? Caralho Ahn... Eu construí uma segunda cozinha aqui Deixa eu ver até se eu consigo dar um rush nela Que eu preciso pra caralho Dar um rush na cozinha aqui Trinta e dois por cento Blah, vamos tentar Se rolar um incêndio também não tem problema não Porque eu preciso apagar um incêndio Mas não Veio, foi suficiente pra gerar comida Então só pra que vocês saibam Eu fiz um segundo Mano, eu acho que rush é um bagulho Que eu tenho que fazer o tempo inteiro, mano Toda hora eu tenho que pegar os lugares Tão tranquilos da rush Porque dá cap, né? Deixa eu ver É isso mesmo, ó Toda hora eu tenho que pegar os lugares Que tão de boa E mandar um rushzinho Ó Porque aí aumenta a possibilidade de dar merda Mas é bom que eu pelo menos Aliás, eu estoco coisa a mais Mas pelo menos eu ganho o bagulhinho ali que eu preciso, né? Então eu coloquei um cara só ali na cozinha ali de baixo 44% é muito grande a chance Eu não quero E construí então uma segunda cozinha, tá? Aqui tá o quartão Ó, tem criança Nossa, mas essa criança com cara de velho aqui Que medo Uma criança bem assustadora mesmo Então, galera Isso eu acho que vai me ajudar De alguma maneira A crescer mais rápido a volte, né? São 242 caps Só nesses rushzinhos rápidos Que é coisa tranquila de fazer E fora isso tá funcionando Bom, pessoal Lá fora vamos ver mais ou menos Como é que tá a expedição da galera O Benjamin tomou bastante dano e tal E nesses 6 minutos Ele já ganhou experiência e tal Já sofreu dano Não sei o que Já fez algumas coisinhas Eu quero ver a galera que tá lá fora Tem ele Tem essa aqui Que sofreu dano Não sei o que Ah, dá pra ver tudo isso por aqui, né? Nenhum deles pelo jeito pegou item Eu acho que precisa de 2 horas Pra pegar item Caralho Vai ser bem difícil Deixar isso aqui 2 horas Pra acontecer Talvez pro próximo episódio A gente já comece A mandar eles no começo do vídeo E voltar eles Só no vídeo seguinte Talvez isso seja De uma maneira Tranquila Mas aí Puta que pariu Eu não faço ideia Eu vou ter que calcular Mais ou menos 1 hora e 10 E aí mandar o cara voltar Com 1 hora e 10 Será que é isso? Eu não sei, velho Não sei mesmo Mas tá aí um objetivo Que ficou bem difícil de fazer, né? Have a Dweller Tem um carinha explorando A Wasteland por 2 horas Bem difícil, né? Mas tudo bem Vamos coletar as coisas aqui Eu preciso dar mais um rush Na cozinha Na moral Uma 44% de chance É muito alta Eu não quero arriscar Que merda, né? Eu vou dar rush Nesse de baixo aqui Vou arriscar Não deu merda Mas beleza Ele vai apagar o incêndio E o apagar o incêndio Já vai me ajudar Tá, ele vai rolar ali Um... Ele tomou um pouquinho de dano Deixa eu ver se ele vai morrer Não, não vai morrer não Ó, brother É legal assim Isso é uma lição pra vida, tá? Façam tudo na vida de vocês Sorrindo Que nem esse brother aí, ó Beleza Completamos E vai liberar o objetivo novo também Isso aqui agiliza um pouco o processo Vamos ver Tenho que ter 3 dwellers No quarto certo Que bom, né? Vamos ver vocês aqui Você, meu amigo Jane Brooks E o... Como é que é o nome desse brother aqui? Vamos tentar colocar ele em algum quarto Talvez ele ajude aqui na cozinha Esse brother Vamos ver, ó Um dweller certo Vamos ver Menos 4, menos 4 Mais 2 aqui na cozinha Então vai vir pra cá Que mais? Eu posso mexer aqui Tem gente aqui nesse quarto Vamos ver Carisma 3 Carisma 3 P4 0 3 3 aqui Ah, mas no quarto não conta, né? Que merda Então eu preciso pegar alguém Que não esteja fazendo nada Tipo essa moça aqui S menos 5 S3 Menos 1 Só carisma É, quando a pessoa tem só carisma Ela é completamente inútil, né? Essa é a grande verdade A não ser que eu pegue alguém Que seja bom em algum desses negócios Tire, né? Olha aqui Eu dou P mais 6, mano Mas beleza Só pra fazer a missão Eles trocaram quando eu fiz isso? Deixa eu ver Ah, que legal Eles trocam quando eu faço isso, né? Isso é legal também Eu não sabia Eu pensei que um ficava parado Eles trocam Ok, então Dei claim ali Ótimo Coletar 5 armas Ter 2 duelos Explorando por mais 2 horas E 100 de água Vamos ver o que eu consigo aqui Fazendo de água Caralho, quando eu troco eles Eu diminuo a chance de dar acidente também Isso é interessante Ih, caralho Mas deu merda Que absurdo Qual que é a merda aqui? Incêndio Pra ver que o pessoal tá ali Ah, esse aqui eu também troquei, né? Mas não dá pra dar rush? Que bizarro Porque tem um lugar pegando fogo Acho que não dá pra dar rush no outro Escolei comidinha boa Deixa eles apagarem o fogo ali E eu vou tentar dar mais rushes Aonde eu conseguir Ganharam experiência É da hora que pega fogo Eles ganham experiência Eles tomam dano, né? Mas eles ganham experiência Isso é bom também Tentar mais um 36% é baixo O que acontece Se eu botar dois incêndios Caralho Pô, a galera burra, mano Tomaram dano de novo, véi Que merda, ó Pô, mas estão apagando ali as coisas, né? Tá funcionando Eu acho que uma coisa vai ser importante É upar o nível dessa cozinha Mas eu preciso construir O laboratório de ciências e tal Então, é Eu tenho coisas que eu preciso melhorar ainda na volta Mas eu tenho coisas que estão indo muito bem Bom, pessoal É o seguinte Esse pessoal que tá na rua ali Eles meio que não descolaram nada ainda, né? É só experiência pra eles mesmos Eu preciso deixar eles explorando A pão deles acharem alguma coisa interessante Mas não tem muito o que fazer E pior que eu não posso deixar eles muito tempo Assim, a situação ficou bem confusa, gente Assim, as coisas estão demandando bastante tempo Bastante atenção É... Eu preciso agora A próxima meta, né? É construir o... A Mad Bay e o Science Lab Os dois fazem no final das contas a mesma coisa Ah, tem um estúdio de rádio, velho Caralho, olha Isso aqui com carisma Eu atraio novas pessoas pro... Pô, isso é legal Caralho, o objetivo final é Fazer a Nuka Cola Butler, né? Nossa, eu preciso de ter 100 Dwellers Nossa, você tá louco, mano Vou demorar uma vida pra fazer isso aqui Bom, pessoal A gente vai terminando por aqui esse episódio Mais esse episódio Eu espero que vocês estejam gostado E eu espero que vocês estejam gostando da série Porque, como eu falei Eu tô gostando de fazer, né? E aí, quando eu tô gostando de fazer uma série Eu realmente quero que ela dê certo Pra que eu possa fazer ela pra sempre Mas aí vai realmente depender do feedback de vocês, sabe? Do tipo, ah, Patife, eu quero mais Nossa, falhou todos Cansei Cansei, Sérgio, tentar Ai, a moça grávida correu A outra teve que lutar com o corpo sozinha Que merda Caralho, qual a chance dela perder o bebê? Fiquei em pânico agora Bom, então, pessoal A gente vai terminando por aqui esse episódio Se você gostou, não esquece de avaliar Deixar o seu joinha, o seu favorito Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo Lembrando, as dicas de vocês também são sempre bem-vindas Se tiver alguma coisa pra falar, deixa aí nos comentários E eu espero vocês no próximo episódio Dessa série que tá sendo muito legal De Fallout Shelter Lembrando, é gratuito pra iPhone E a partir do mês que vem Para Android Esse game Promocional do Fallout 4 Pessoal, muito obrigado Por ter deixado esse vídeo até aqui Abraço do Patófia Até a próxima E valeu E valeu